Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, o tema qual é? Obrigação Tributária. Questão da FADESP para o Cefaz do Pará, cargo Auditor Fiscal da Receita Estadual, concurso agora de 2022. Considerando-se um instituto da obrigação tributária, é correto dizer que há, portanto, amigos e amigas, questão positiva. O examinador quer que você encontre a opção certa. Começar pela letra B de bola. A obrigação acessória decorre da legislação tributária complementar, tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e possui conteúdo patrimonial. Está bem estranho isso, né, amigos e amigas? Vejamos o que diz o CTN. A obrigação tributária principal acessória, parágrafo segundo, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, não tem nada de complementar, e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não tem nada a ver com conteúdo patrimonial, nem legislação tributária complementar. Tchau. A letra C diz que a obrigação principal pela sua inobservância converte-se em obrigação acessória relativamente à penalidade pecuniária. Será que é isso? Acho que está tendo um enganozinho aí, né, uma pegadinha violenta. Qual é a pegadinha violenta? A obrigação tributária principal acessória e a obrigação acessória pelos simples fatos da sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Inverteu aqui, né? Olha que maldade. Tem muita gente boa que acabou caindo na pegadinha, hein? Letra D. A obrigação tributária principal pode ter como sujeito passivo o responsável e o contribuinte. Diz-se responsável quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Estranho, né, amigos e amigas? Estranho e errado. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo pela penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. E responsável quando, sem revistir a condição de contribuinte, sua obrigação decode disposição e expressa de lei. Portanto, na alternativa, nós estamos falando, né, o contribuinte aqui, né, quando tem relação pessoal e direta é contribuinte. Letra D está errada. Na letra A, nós temos a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo, penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. E a natureza, na letra E, a natureza pecuniária da obrigação tributária acessória exige do destinatário da norma uma ação específica. Por outro lado, a obrigação tributária principal engloba todas as situações que não impliquem pagamento. Será? A obrigação tributária principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo, penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Confirma o gabarito letra A e aqui está um absurdo. A obrigação tributária principal engloba situações que não impliquem pagamento. Justamente o contrário, né? E a letra A tem o nosso gabarito sereno e tranquilo. Combinado? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar a sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!